E aí Na pescaria de hoje eu tô aqui com meu amigo Jonathan Seja bem-vindo Jonathan Meu parceiro, prazer te conhecer Isso aí, igualmente Galera, o Jonathan veio lá do Paraná Ele tem um canal de pesca chamado Pesca Bruta Vou deixar depois o link aí pra vocês conferirem E ele arrebenta de pegar peixe lá no Paraná E dessa vez ele veio aqui pra Rondônia Conhecer o Rio Madeira, né isso? Eu sei, eu sei, em busca do gigante Em busca do gigante Ele já tava pescando aqui há uns dias com o Edmar Já conheceu bem a região, já pegou uns peixes E hoje vamos ter uma oportunidade de pescar junto E transmitir um pouco de conhecimento um pro outro Trocar aquela ideia sobre a pescaria E ver se a gente acerta aquelas fisgadas monstras Desejo uma boa sorte, meu parceiro Igualmente, meu parceiro Que seja um dia aí top Tamo junto Valeu Acompanha aí, galera Olha aí, turma Essa aqui é a nossa isca de hoje É a tuvira E é com ela que vamos pescar Paz acha que é um peixe bonito, ó Peixou, pegou com força Tá levando, brigando Tá brabo Olha aí, ô Cachara Espera aí que nós vamos pegar o puçar aqui Nossa galera Coisa linda Olha Bebe água Opa Opa Pegou Nossa senhora Beleza Beleza Tamo junto Meu Deus Que isso, turma Opa Tá brabo Não pro mato Não pro mato não, cara Não pro mato não Vai daí Não sei o que você quer fazer Uau Eu quero A força sua aí Uau Olha aí, galera Opa E tá embarcado, garoto Olha aí, galera Uau Hoje é o dia dos Cachara Meu Deus do céu Vocês são brabo, hein Olha isso Dublê Cadê? Levanta aí Olha aí, galera Dublezão Ah, isso aí Opa E o anzolzinho, ó Turma, ó Ó o anzolzinho da Crau Fazendo a diferença na pescaria Olha aí, galera Ah Ó os bocudos aí Aparecendo Show de pescaria Dublezão Dublezão de Cachara E vamos fazer essa soltura Né, parceiro Isso aí, meu parceiro Isso aí Isso aí, parceiro Valeu Olha aí, galera Botar a tuvirinha Tuvirinha escada Vamos pro arremesso Isso aí Isso aí Rapaz, que porrada bichão, nossa senhora, vou precisar do senhor, rapaz do céu, é um cachara cara, bonito ó, ver se ele vai entrar aí, meu Deus. Do jeito que o senhor quiser, opa, que coisa linda, velho, nossa senhora, tá bem fisgado, aí Jonathan, vê se tu pega ele aí, opa, ele tá embarcado galera, opa, pode colocar pra cá, lindo exemplar. Que peixe bonito, turma, obrigado. Olha aí pessoal, que show de cachara, que entrou aqui no Rio Madeira, pescaria com meu amigo Jonathan, pesca bruta, e o bruto entrou, e o surubim cachara não tem nem o que dizer né galera, é um peixe lindo, lindo ó, e vai ganhar aquele beijinho, e vai voltar pra casa. Vai topo, oi. Tem peixe aí turma. Opa. 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 Vamos chegando, quem será? Opa. Bebe água, vara. Olha o cacharinho. Bebe água, vara. Vamos lá. Opa. 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 Olha, e soltou o anzol, tá vendo, Jonathan? Botou no pulsar, ó. Só fui bombear a linha. Bombeou a linha, o peixe tá solto, ó. Mas esse tá solto, mas tá embarcado. Olha aí, pessoal, entrou agora mais um cacharinha, né? Esse na versão baby. Olha aí, ó, vou mostrar ele pra vocês bem de perto. Bonitinho, brabo, mas tem muito a crescer. E um dia, quem sabe, a gente se encontra, né? Vai lá, garotinho. Nossa! Tô filmando, tô filmando. O parceiro pegou um grande, galera. Uau! Isso aí, parceiro. Peixe bom. Peixe bom. Rapaz, ela deu umas coisas... Mas você tava nem esperando, ela deitou. E vai pro mato. Nossa senhora! Você viu que... Vi! Caramba! Traz ele pra cá, Jonathan, vem pra cá. Isso, isso. Aí, vem pra cá, que é com nós. Nossa senhora! Muita calma, muita calma, galera. Muita calma. Ele tá nervoso. Tá bem fisgado. Pode deixar aqui comigo que a gente coloca ele. Calma, Surubim, calma. Calma, cara. Calma. Calma, garotão. Meu Deus do céu, galera. É muito grande. Olha isso. Olha isso, todo mundo. Ah, meu irmão! Ah, galera! Tá embarcado, bichão! Vamos dar uma passeada nele aqui, ó. Uau! Isso aí. Show, show, show! Cê tá doido. Foi pra vida. Galera, valeu, valeu. Tamo junto, Blatis. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto. Opa! Opa! Vem cá, carinha. Uau! Tem que ir pro dedo. Vem cá, rapaz. Olha só o que que é. Pelo lado, rapaz. Olha, a gaiatice desse peixe. Entrou do lado. E já que ela entrou do lado e vai morrer, eu vou deixar ela reservada pra fazer uma isca. logo mais, vamos ver se esse peixe aqui vai render alguém ou não, vai ser a isca de logo daqui a pouco. Opa! 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 Não! meu Deus do céu galera que loucura e quem será coisa linda olha lá que tá assim saltitante o meu pulsar tá aqui o pulsar vamos fazer direitinho pra não perder o senhor vem cá entra aqui opa eita caramba acho que ele vem agora rapaz tá teimoso vamos a moda da casa a moda da casa ele vem tá embarcado rapaz que sufoco calma cara olha aí turma esse rubinzinho tirar uma foto e devolver você carinha olha aí turma mais um cacharinha hoje é o dia dos cachara e aquela pescaria que eu particularmente uma das que mais gosto porque o cachara é um peixe que briga que desce a vara e hoje nós estamos aqui numa ação doida uma atrás da outra né meu parceiro isso aí e aqui tá aqui mais um pequenininho mas que brigou muito ó e vai ganhar o beijinho e volta para casa garoto aí valeu meu parceiro tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando a gente batendo um papo aqui galera a vara do parceiro desceu você joga meu chinelo para mim quando estou aguentando esquentou e o peixe não folga a linha não folga a linha e o bicho vai subindo rio e depois tu vem para cá de onda para tirar ele aqui ó olha aí o surubim galera era aí que eu vou pegar o pulsar vem pulsar estamos precisando do senhor pulsar e aí ó vai embarcar nesse cara olha aí galera o cara é aquilo que eu falo a gente sai de casa não nem imagino o que vai acontecer e acabou acontecendo um cardume de cachara opa entrou um atrás do outro e a pescaria vai saindo né meu parceiro é isso aí só puxar da mostra foi o que a gente falou aí no começo vamos atrás das puxar da mostra e olha aí turma a gente bater naquele papo o cachara que entrou top meu parceiro ó bigodão bonito fazer soltura vamos lá devolver esse garoto show 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 valeu tá gostando de porto velho rapaz eu vou falar para você viu cara tá sendo melhor do que eu esperava é e o rio madeira tudo aquilo que você imaginava eu acho que um pouco mais também aí tamo junto valeu valeu isso boa tem uma aqui na beirinha para ver o que acontece olha aqui galera esse negócio aqui ó fica nas árvores essa raiz é uma das melhores coisas que tem para acender o fogo do churrasco e quando você vê por aí pode catar que é coisa boa olha isso aqui ó olha aí galera hora do almoço ó nosso almoço hoje vai ser espetinho de carne e de coração de galinha então vamos colocar uns bichinho para ir assando olha aí ó estralou hein ah garoto vou botar mais uns aqui e é isso aí galera daqui a pouco tá pronto vamos almoçar comer um espetinho tomar um refri esfriar a cabeça na sombra e daqui a pouco mais pescaria mas já já olha aí bichinho vamos tomar uma coca vamos almoçar tamo merecendo na taça na taça de bom vamos botar logo vamos botar logo e já fizemos um brinde é isso aí vamos vamos almoçar olha aí galera o churrasquinho saindo ó no jeito tu quer de carne ou de de coração bom então já ta na mão isso aí ó olha aí turma o almoço vamos pra cima olha aí olha talvez tá melhor que o lado de casa viu opa será que tá aí tá tem peixe bruto na linha aí turma na hora do almoço opa seu cachara sai vento do fogo cara eita eita tá nervoso já foi pro motor já foi pro motor vem cá carinha tá embarcado senhor uuuuh cacharinha que entrou na hora do almoço hoje né como eu tava falando pro Johnny tá acertando a casa dos cachara nunca vi tanto cachara junto meu Deus que pescaria abençoada e tá aí o garoto cacharinha e vamos devolver esse cara vai lá seu cachara uuuuh galera barriga cheia vamos voltar a pescaria agora e atrás dos frutos e logo mais tem peixe aí uma pracinha e vamos pescar turma começar aqui os trabalhos boa boa opa opa vai cá cara vai cá do mato não olha aí o que é isso hum é do mato carinha olha aí galera coisa linda vem garotinha moda da casa vem isso olha aí turma mais um cachara olha o anzalzinho ó no cantinho da boca até nos bigode ele quer pegar e é isso aí ó olha que bebezão lindo saudável demonstrando aí pra gente que o rio madeira tem de tudo né pra ser um potencial na pesca esportiva no turismo e é isso aí vamos tirar uma foto com esse garotão e devolver ele olha aí galera mais um cacharinha como eu tinha falado hoje o dia assim tá extremamente incrível pescaria dos cachara é um atrás do outro e mais um aí pra alegrar o nosso dia e ó vai ganhar aquele beijinho porque tem muito pra crescer vai seu cacharinha vai olha aí galera tu viria a escada mete bronca eita nossa senhora escapou o barco tem problema tem problema não? tamo filmando tamo junto ajeitar a câmera aqui e levou o bicho pra passear olha nossa senhora caparari olha aí ele apareceu pegar o poçaque nossa véi vamos botar ele aqui ó estaciona ele uau o caça é o caparari tá embarcado aê meu parceiro isso aí e aí Jonathan rapaz a sensação é única satisfeito satisfeito e o madeira nos surpreende hein meu Deus do céu é um bruto atrás do outro né esse é o caparari esse é o caparari lindo exemplar hein é isso aí a pegada foi bruta foi a pegada é bruta foi embora show 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 valeu pessoal encerrando a pescaria aqui no rio madeira dia ó top Jonathan valeu meu parceiro muito prazer tamo junto até a próxima até a próxima se Deus quiser espero que tenha gostado do rio madeira show dos cacharas opa tamo junto é nois esteja sempre convidado aí quando vim pra Porto Velho dá um alô pra gente e vamos em frente valeu 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 galera pessoal obrigado aí por assistir deixa seu like compartilha esse vídeo e tamo junto